Jiu Jitsu, sinta-se mormai Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Magu Sou faixa preta, 8 graus de Jiu Jitsu E hoje eu tô aqui com Fábio Quiltacal O historiador, sabe tudo de MMA, Jiu Jitsu e vale tudo E hoje nós vamos entrar com esse vídeo aí agora Que é um vídeo de um tapa que um lutador de Jiu Jitsu tomou De um outro lutador de Jiu Jitsu Um é brasileiro, outro americano Um é o André Galvão, que todo mundo conhece E outro, o Gordon Ryan, que é um cara que vem despontando aí nas lutas Sem Kimono, ADCC Tudo quanto é luta sem Kimono, o cara tá arrebentando aí É o nome do momento, é um garotão Mas garotão, o André é um pouco mais velho Mas nós vimos uma situação ilusitada Que é um lutador de Jiu Jitsu tomando um tapa E por alguma razão, né? Nós vamos conversar sobre isso Claro que nós estamos vivendo uma outra época É claro que ninguém tá incentivando uma briga aqui De jeito nenhum, a briga sempre gera um problema muito maior Mas nós vamos conversar hoje Da diferença do atleta de hoje Que é muito bem sucedido, né? Por ser um bom professor De uma academia cheia Todo mundo fazendo a parte esportiva do Jiu Jitsu Isso é bom pras finanças É bom pro esporte Mas totalmente o contrário Da parte de defesa pessoal Da parte de arte marcial Que foi o que o pessoal das antigas Entravam no Jiu Jitsu Pra aprender a se defender E hoje, com certeza, a maioria dos lutadores Estão no Jiu Jitsu Pra serem campeões Tudo isso é bom Se defender é bom O cara aprender a se defender é bom E o cara ser um campeão também é muito bom Mas é sobre essa diferença Do Jiu Jitsu antigo e do Jiu Jitsu moderno E esse tapa Que nós vamos conversar hoje Tudo bem, Fábio? Fala, Malibu Beleza? Legal estar aqui mais uma vez No canal do Sérgio Malibu Pessoal que não se inscreveu Se inscreve aí, por favor É muito importante ter um retorno de vocês Pra gente poder continuar fazendo esse trabalho Vamos se inscrever Deixar comentário E realmente, Malibu O que aconteceu hoje Nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro É um vídeo que está bombando Em todos os canais Dedicados à parte de luta Jiu Jitsu MMA Enfim Que envolve realmente Dois grandes nomes Da luta agarrada do mundo Como você já falou Foi um incidente que aconteceu Entre o Gordon Ryan E o André Galvão O Gordon Ryan Hoje é considerado Um dos melhores lutadores De grappling Sem kimono Ele tem se destacado muito Em vários eventos Profissionais Principalmente Voltados à luta Sem kimono E até mesmo Na IPJJS Enfim O Gordon Ryan Para quem não sabe Esse evento Eu vou falar um pouquinho Mais para frente Eu vou falar um pouquinho Sobre cada lutador O Gordon Ryan Ele é fruto De professores americanos De Jiu Jitsu Ele começou a treinar Primeiro com o Gary Tunum Que por sua vez É aluno Do Tom DeBless E é aluno Do Ricardo Almeida Que vem do pessoal Do Renzo Grace E depois Ele passou a treinar Também o Gordon Ryan Com o John Donahue Que também é aluno Do Renzo Grace Essa formação Do Gordon Ryan Ela é bastante curiosa Principalmente Essa parte Que ele treinou Com o Gary Tunum Porque ele Eles lideram Esse movimento Recente Que está muito polêmico Que é do American Jiu Jitsu E não por coincidência O evento Que aconteceu Esse incidente É um evento Chamado Who's number one Quem é o número um Que é Veiculado Pela Flow Grappling Então a Flow Grappling Na verdade É hoje É um dos Uma das plataformas Não plataformas Um dos canais Uma das plataformas De luta Jiu Jitsu Luta agarrada Que mais promove Essa pretensa Nova modalidade Que eles querem Batizar de Jiu Jitsu Americano Então o Gordon Ryan Hoje pode-se dizer Que é um dos Principais representantes Desse American Jiu Jitsu Ele ia fazer Uma luta Ele fez uma luta Nesse evento O who's number one Com o equatoriano Roberto Jimenez Que é aluno Do pai dele Raul Jimenez Que por sua vez É aluno Do Romero Cavalcante Então essa luta Entre o Gordon Ryan Que inclusive estava Substituindo o irmão Mais novo dele E o Roberto Jimenez Que é um atleta Que tem se destacado E aconteceu nesse evento E outros alunos da Atos Que é uma equipe Que é uma equipe muito famosa Também Competidores Que é justamente A equipe liderada Pelo André Galvão Por conta disso A Gabi Garcia Estava lá Inclusive ela aparece No vídeo O André Galvão Então estava lá Para orientar Os alunos dele Contra o time Da Danaher's Death Squad Que é o time Desse John Danaher Enfim E nos bastidores Desse evento Do Who's Number One Foi onde aconteceu Esse incidente aí Onde o André Galvão Começa aí Aparentemente falando No telefone E o que dá impressão É que o Gordon Ryan Vai cumprimentar ele Ele faz um sinal Feio ali Para o Gordon Ryan E o Gordon Ryan Dá um tapa Na cara do André Galvão E eles começam A discutir E logo na sequência Ele escuta o barulho De outro tapa E essa discussão Começa aí De se prolongar E fica ali Aquele pessoal Tentando separar Resumindo Foi uma cena Realmente deprimente Eu acho Só para Só para pontuar aqui Eu acho que Isso é uma É um claro sinal De um processo Que vem acontecendo Há muito tempo Dentro do MMA E das lutas profissionais E isso daí Eu acho que Vem sendo alimentado Pelas grandes organizações Como o UFC É talvez o maior Responsável Por incentivar Esse tipo de atitude Polêmica Eles não incentivam De forma aberta Obviamente Mas eles dão chance Para esses lutadores Eles premiam Cada vez mais Eles dão Cada vez mais Destaque Marketing Para esses lutadores Ou seja Eles dão Um total apoio Mesmo que velado E obviamente Esses lutadores Eles só querem saber Da parte financeira E se esquecem Do principal Que a filosofia Enfim A forma de conduta Que a arte marcial prega O que você achou Então Eu acho o seguinte Eu vi Na época Eu aprendi Para aprender A me defender E eu vi Muitas vezes Essas cenas Acontecerem Mas o tapa Quando era desferido Por um dos dois lados Era na verdade Para chamar Para um confere Você não ia Nocautear uma pessoa Com tapa O tapa É uma falta De respeito É uma lua De pelica De lutador Para chamar O cara Para realmente Para um confere Realmente Eu não posso analisar O que o André Atenção na hora Porque ele tem Um time muito grande Tem um nome Azelar Tem uma profissão Azelar A profissão dele Tem vários seguidores Não pode dar um mau exemplo Com certeza Mas é muito difícil A gente botar isso Na balança na hora Depois de ser agredido Um tapa No rosto Se fosse uma mulher Fazendo isso Tudo bem Você tem que se controlar E com o homem também Algumas pessoas Conseguem se controlar Mas é uma cena feia É uma cena Que eu não me agrado Ver um lutador Campeão Do gabarito Do André Nas antigas A gente se preparava Realmente Para um confere Para uma luta De várias coisas A gente se preparava Para esse momento Então era muito frustrante A gente voltar Para casa Com uma agressão Dessa Eu prefiro Não ser o campeão E não voltar Para casa Com uma agressão Dessa Pelo menos foi assim Que eu entrei Talvez hoje Mais velho Nos tempos modernos E também No caso dele Ele Uma pessoa Que tem uma academia Muito grande Muitos alunos Mas é uma situação Muito delicada O que acontecia Antigamente Quando você tinha Um problema Com outro atleta Era muito comum Um chamar Um professor Chamava o outro E ia fazer um confere Como aconteceu antigamente Dentro da própria academia Um ia na academia Do outro E resolvia aquilo De portas fechadas A gente pode lembrar Vários acontecimentos Desses Até quando a luta livre Foi lá na academia Do Lá na Grécia Uma itália Entraram numa sala Tiveram um confere lá E acabou aquilo ali Foi renovido ali Se não tivesse sido Renovido Vai de novo Até aquilo ser Renovido Mas porra Você ser agredido E não conseguir Fazer uma luta Pelo menos Um confere Eu sinceramente Não acho Legal Eu gosto mesmo Dos tempos antigos Dizem que a pessoa Buscava o problema Ia atrás do problema Para resolver aquele problema Eu vi ali Nessa situação Com o André Não ficou em base Não entrou em base Quando tomou aquele tapa Não teve uma postura De se defender De chamar o cara também Às vezes o cara Está andando para trás E vocês falam Algumas palavras Que vão atrair ele Para um confere Então acho que ali Infelizmente Segurou aquele tapa E é o que está chocando O mundo todo Comentando sobre isso Conheço muito o André O André tem condições De lutar contra qualquer um Qualquer um Em qualquer modalidade É um super campeão Mas esse tapa aí Chocou a galera Do jiu-jitsu Apesar do outro Também ser Do jiu-jitsu Estava bem revoltadinho E infelizmente É esse vídeo aí Que vocês estão vendo aí E eu gostaria De saber a opinião De vocês também O que vocês acham É chato ver alguém Tomando um tapa na cara E não reagir Eu acho isso até Uma covardia Porque se você Toma um tapa E depois vai para tudo E depois até briga Vira uma luta Ou não vale tudo Como uma luta de MMA Não interessa Quem ganhou Quem perdeu Mas os dois foram Para atavias de fato Agora Quando um agride O outro não agride Eu acho uma situação Desagradável Até de ver O Malibu Muita gente tem Inclusive especulado Que talvez O Gordon Ryan Se sinta tão confortável Dentro dessas Organizações profissionais E dentro do próprio Flow Grappling Que ele se sente A vontade Para tomar qualquer tipo De atitude Sabendo que não Vai haver punição É estranho isso Porque nos Estados Unidos A agressão De punição O André Quando ele entrar Na justiça Com esse filme Com certeza Querendo Alguns danos morais Porque aquilo Foi uma agressão Em público E outra coisa Que estão falando Também Que eles estão Tentando fazer Uma luta Mas o André Está pedindo Um milhão de dólares Para lutar Contra Que é uma quantia Muito grande Para uma luta De grappling Agora O papo Que está rolando É esse Existe a justiça Para definir Esses casos E existe um confere Numa luta esportiva Só que com o valor De um milhão Com a luta De grappling Tudo bem Eu acho até Que isso pode incentivar Essa luta Esse tapa Pode fazer Até com que Essa luta De um milhão De dólares Aconteça Então Tudo a gente Vai esperar Para ver Com certeza Alguma coisa Vai acontecer Com certeza Talvez Muita gente Fala que Seja uma Jogada de marketing Eu não acredito Nisso Porque realmente Levar uma agressão Tão Humilhante Vamos dizer assim Na frente De câmeras Eu acho que não faz Parte de uma estratégia De marketing Mas Talvez A ousadia Mas a ousadia Talvez Do Gordon Ryan Saber que não vai ser punido Enfim Eu acho que Como eu falei No começo Muita gente Tem especulado Tem discutido Sobre O que ele Devia ter feito Eu vou um pouquinho Anterior Eu acho que A grande questão Malibu é Que Quanto mais O jiu-jitsu Ele se distancia Do kimono Da luta De kimono Dos preceitos Do jiu-jitsu Brasileiro Da família Grace Do jiu-jitsu Japonês Enfim Das artes marciais Japonesas Tradicionais Quanto mais Esse distanciamento Acontece Mais sujeito A ver esse tipo De espetáculo Bizarro A gente vai estar Sujeito Então eu acho Que existe hoje Um distanciamento Muito grande Os atletas Inclusive Eu falo Da nova geração Eles só querem Ser lutadores Profissionais E lutador profissional Na cabeça dele Dessa nova geração Só quer saber De ganhar dinheiro E o resultado Geralmente É esse Espetáculo Do que a gente Acabou de ver É uma pena Realmente Vamos ver Se esse Confronto Com a DCC Vai acontecer Como você mesmo Falou O André Galvão Já não é tão jovem Mais Ele é um Grande campeão Mas obviamente Que ele não está Talvez No seu auge Da forma Devido à idade E talvez Ele esteja Sei lá Tentando Promover Mais e mais Essa luta Que ainda não está fechada É Fabão Então vamos aguardar Isso aí Tomara que essa luta Aconteça Eu vou torcer Com certeza Para o André Galvão Que eu conheço Bem ele É um casca Grossa E mesmo tendo Uma idade Um pouco maior Do que a do Gordon Ryan Ele tem Muita chance de ganhar De qualquer um É um atleta Super bem preparado Vamos aguardar Vamos torcer Para essa luta Acontecer Agora eu estou Muito na torcida De ver isso Quero ver esse cara Tomar um pau mesmo E é isso Fabão Muito obrigado Espero que vocês Se inscrevam no canal Dá um comentário Um like Avisa aí Está aí a luta Do cara Essa discussão Essa confusão Vamos torcer Juntos Para que essa luta Do André Com esse Gordon Ryan Aconteça Obrigado Fabio Valeu Malibu Boa